Com base na apresentação da teoria Mohr, produzimos uma série de vídeos que detalham a teoria. Meu nome é Roberto Flávio, trabalho profissional e voluntariamente como consultor virtual pessoal. Na base de nosso trabalho temos nossos seis livros sobre gestão. Se desejar, faça o contato por e-mail ou acesse nosso espaço de consultoria pelos links da tela. Nesse vídeo vamos falar sobre projeto baseado nos livros Ser 21 Reinventando a Vida e reengenharia na prática. A teoria Mohr apresenta projeto de uma forma diferente, buscando a padronização de um método aplicável ao atendimento de qualquer necessidade. É básico conhecer os vídeos Teoria Mohr Apresentação e Teoria Mohr em Empreendedorismo. Acesse pelo Google Teoria Mohr. Aqui temos a essência da Teoria Mohr, mostrada no vídeo Teoria Mohr em Empreendedorismo. Nesse vídeo conhecemos todos os elementos necessários para o atendimento de uma necessidade. Vamos apresentar a seguir as etapas de construção da árvore de trabalho de um projeto com desdobramento numa organização que vai atender a necessidade. Atente para cada detalhe. Tudo começa sempre por um projeto, que pode ser permanente ou temporário. O primeiro passo é a criação do ambiente de poder. Vamos desenvolver simultaneamente a árvore de trabalho e a organização que vai atender a necessidade percebida e conhecida. O APO é criado para promover o atendimento da necessidade e baseado nos valores que vão reger esse atendimento. O APO cria a organização representada por esse retângulo que indica seus limites. A organização é um sistema de processo, que vão ser construídos. Paralelamente desenhamos a árvore de trabalho, que será a base para a construção de diagramas de barra, cronogramas físicos e financeiros. A APO cria o processo MAR, marketing, que superpõe a própria organização e vai cuidar de todos os ambientes e mercados que afetam a organização, que são o próprio ambiente de poder, o ambiente da informação, o usuário do produto Y, que é o cliente, a fonte de insumo X, o mercado de serviço, materiais e equipamento, o mercado de recursos humanos e, por fim, o mercado financeiro. O marketing tem como funções principais conhecimento e pesquisa de todos os ambientes e mercados que afetam a organização, suas necessidades e oportunidades, a elaboração de propostas e estratégias voltadas para o desenvolvimento e a divulgação, propaganda, vendas e pós-venda. A APO cria o processo GES, gestão, que vai gerenciar o projeto e a organização e que tem como principais funções a direção da organização, o planejamento, a estruturação, o controle, a coordenação, o orçamento, a comunicação, o jurídico e a qualidade. A partir de agora, tudo passa a ser de responsabilidade do GES, que cria o processo INF, informação, que tem como funções principais a captação de informações do AIM, ambiente de informação, e de todos os processos internos e o seu processamento para gerar informações para a gestão e para todos os outros processos. Cria também o grande processo de operação, que tem como principais funções cuidar de todos os outros ambientes e mercados. GES divide a operação em atividade FIM, que tem a responsabilidade de cuidar do usuário de Y, Uzi e de FOX, fonte de insumos X. E cria também a atividade MEIO, que tem como responsabilidade cuidar dos mercados de serviços, materiais e equipamentos, recursos humanos e financeiros. GES divide a atividade FIM em três processos, que é o COI, colocação do produto Y, que corresponde à entrega do BEM Y, ou realiza o serviço Y. O TXY, que transforma o insumo X no produto Y, e o CAX, captação do insumo X. GES divide a atividade MEIO em três processos, SME, serviços, materiais e equipamentos, HOM, responsáveis pelo atendimento das solicitações relacionadas a cada uma de suas áreas. E FIM, finanças, responsável por pagamentos, recebimentos e aplicações financeiras dentro do orçamento definido. Por fim, GES cria o processo COM, contabilidade, criando uma base de controle oficial para o governo e para o GES. Terminamos esse vídeo definindo os custos para que a necessidade seja atendida. O projeto tem suas reuniões de coordenação, liderada por GES, que busca definir o pessoal necessário, atividades, procedimentos, materiais, equipamentos e serviços de cada processo. Assim, estimamos os custos. O APO aprova, compramos o necessário, contratamos o pessoal, alocamos tudo em cada processo. Essa é a grande base para se elaborar um projeto.